Música 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 Bem vindos ao canal TBF Artvision Galera, hoje eu queria compartilhar com vocês aí É um assunto mais pessoal Gostaria muito aí, se quem puder assistir até o final do vídeo Não chega a ser uma dica Mas é uma forma que eu encontrei de expor Aquilo que eu tenho vivenciado no meu dia a dia Como profissional da manutenção Técnico de manutenção A gente vem encontrado aí uma barreira muito grande no mercado Que é a concorrência desleal Concorrência desleal Aí muitos vão falar, não existe Sim pessoal, existe Existe e ela afeta o mercado como um todo Por quê? Porque você estuda Você se empenha Busca novas tecnologias Busca novos métodos de trabalho E aí infelizmente A concorrência desleal Ela te pega no preço E não na qualidade Você orça para um cliente seu Um trabalho Você faz toda uma especificação para esse cliente De como o trabalho tem que ser feito O tipo de material que você vai usar Você vai seguir todos os protocolos do fabricante E você faz um orçamento para ele Já de imediato alguns Simplesmente falam para você Está caro Eles não te dão nem a oportunidade De você Não é se explicar Você não tem que se explicar Mas eles não te dão a oportunidade de negociar De você pegar e falar Olha, mas eu vou seguir todo o protocolo do fabricante Vou fazer a instalação de acordo com o manual Para que você não seja prejudicado No seu equipamento Além do acabamento O tipo de material que eu vou utilizar Então o cliente ele simplesmente te corta ali Já está caro O que eu acho deselegante na minha opinião Eu acho que não precisa você falar Está caro Simplesmente Ok, se você não quer fazer um trabalho Seja comigo Com outro profissional Refrigerista Eletricista Encanador Enfim, isso vale para tudo, tá galera Não estou falando só Na minha área de refrigeração Eletricista CFTV Alarme Isso é de um modo geral Todo prestador de serviço, tá É uma barreira que a gente tem encontrado aí E grande O pessoal está vendo uma oportunidade Na refrigeração Ela tem crescido cada vez mais o nosso país E aí infelizmente a gente se depara com algumas situações Onde quem fez a instalação não tem preparo nenhum Eu postei um vídeo no canal recentemente Há duas, três semanas Uma reinstalação que eu fui fazendo no apartamento E é onde eu me deparei com uma situação muito inusitada Quem puder aí assistir o vídeo Compartilhar e comentar Assiste lá Valorize o nosso trabalho aí De um modo geral Em todas as áreas Linha branca, linha marrom Linha branca, para quem não sabe São produtos que envolvem Refrigeração Ar-condicionado Geladeira Freezer Micro-ondas Tudo que envolve ali Lava e seca O que está ali na área doméstica A gente chama de linha branca Linha marrom É... Audio e vídeo, né Televisores Aparelhagem de som É... Então quem puder assistir o vídeo aí Eu agradeço Tá Então assim Eu encontrei algo inusitado Né Onde o instalador Simplesmente Ele... Ele uniu dois tubos De uma maneira mecânica Sem um processo de brasagem Brasagem é fazer solda Tá, galera E... Foi aí que eu me vi Na... Não na obrigação Mas me subiu Essa vontade De compartilhar De mostrar o nosso trabalho No dia a dia Tá A empresa É... A qual eu presto serviços Trabalho Sou funcionário É... Ela me dá todo o suporte Pra que eu faça O meu trabalho De uma maneira correta Bem feita E satisfatória E ela também sofre Com essa mesma situação A gente faz um orçamento E o cliente Por uma questão pessoal Acaba achando um valor alto É... Galera Não é Não é Se você pegar um valor De um posto autorizado Pra fazer um trabalho De manutenção Instalação E você for comparar Com um autônomo É... A diferença não é tão grande Quero frisar bem Pra vocês aqui É... Existe muito autônomo bom Tá É... Eu venho É... De um trabalho De autônomo Trabalhei durante muitos anos Como autônomo Em várias regiões Litoral Interior Aqui em São Paulo Também E sempre enfrentei Esse problema Mas sempre consegui Fazer com que os meus clientes Acreditassem No meu trabalho Né... Eu provei pra eles O que eu estava fazendo Que o que eu combinei Foi o executado Porque muitos aí Utilizam-se de Uma boa conversa E... No final do trabalho Não é nem metade Daquilo que você contratou Isso é prejuízo pra você Consumidor Não pra mim Tá E por incrível que pareça Boa parte dos nossos trabalhos São trabalhos de reinstalação Aonde você vai lá Você lauda um problema técnico De instalação Um problema que foi ocasionado Pelo seu instalador E... Você tem que laudar uma correção Faz um laudo de correção Tô falando em ar-condicionado Agora, tá pessoal E... E o cliente gasta duas vezes Que foi o que aconteceu Nesse comentário anterior Agora Do vídeo que eu fiz Que tá no canal aí O cliente gastou duas vezes Ele procurou o instalador dele O instalador simplesmente correu Falou que não era problema dele Não quis assumir o problema Então O cliente teve um gasto aí Em torno de 5 mil reais Entre o produto Novo Que nunca funcionou A instalação mal feita Que também Pelo que ele me falou Foi cara E o nosso trabalho Que eu fui lá E resolvi o problema dele Eu não criei mais problema Pra ele Eu resolvi Eu fui lá Reinstalei o produto E tá lá funcionando De forma adequada Tá Então É... Tenha uma dica Tá galera É mais um ponto pessoal Meu É... Busque Sempre Por novas informações Busque por novas tecnologias É... Passe confiança Pro seu contratante Tá Ele quer se sentir É... Seguro Daquilo que você tá fazendo Tá bom Ele não quer ter dúvida E aí é onde entra Um dos grandes problemas Quando um cliente Vai fazer um orçamento Contigo E aí você já é o terceiro Quarto Ele sempre vai ter um pé atrás Seja claro com ele Fala Olha Se você tiver um orçamento Mais alto do que o meu Me chama Vamos sentar pra uma reunião Vamos colocar aqui no lápis O que ele tá te oferecendo O que eu estou te oferecendo Por que que o valor dele Tá mais barato E o seu tá mais alto Anderson Ou ArtVision Prove pra mim Por que que Eu mereço fazer o serviço Com você Por que que você merece Tá trabalhando comigo Então galera É... Isso tem pegado Todo mundo Na área de Manutenção De assistência técnica Prestadores de serviços Tá Tá havendo uma Desvalorização Muito grande Como se fosse algo simples Ah é só você chegar Trocar uma placa Ah é só você chegar E instalar um ar Ah é só passar um fio Ah é só passar uma tubulação Galera Não é só isso Quem se aventura com isso Tá perdendo muito cliente Eu graças a Deus É... Todos os meus clientes Eu não tenho nenhuma reclamação Lá no começo Em ar condicionado Do 1 ou 2 Eu tive problema de vazamento Não é feio você assumir Você falar que você errou Erre Mas busque por estudo Por... Pra fazer essa correção Né Invista em ferramenta Nós temos ferramentas aí De tudo quanto é tipo Pra qualquer tipo de trabalho Tá Quem me procura Pra fazer um serviço Fica impressionado Com a quantidade de ferramenta Que eu chego numa obra Entendeu Por quê? Porque eu tô preparado Porque eu não tô ali Pra criar um problema Eu tô pra resolver o assunto Né Então assim Vamos buscar mais Mais informação Né Isso não é uma crítica Direta Para os autônomos É você consumidor também Dê a oportunidade Não é só pra mim Dê a oportunidade Pro seu profissional De ele conversar E negociar com você É um trabalho Tá bom? É... A gente faz trabalhos De infraestrutura De ar-condicionado Do início ao fim Com serviços de alvenaria É tudo ali bonitinho De como tem que ser feito Como o manual pede Pra que você não tenha problemas Com o fabricante Em relação a garantia Que é o que muitos Têm hoje por aí É... Não só referente A marca Que a empresa Onde eu trabalho Representa Que é a LG Tá? Você pegar um fabricante Daikin Samsung Fujitsu É... Todas elas Têm um princípio De instalação O manual tá ali Junto com o produto Por que pular esse manual? Por que colocar O seu cliente em risco? Entendeu? Ele vai gastar Um dinheiro com você Ele vai te procurar Pra fazer uma instalação E aí você faz isso tudo errado Aí o que acontece? Dá um problema Seja ele elétrico Ou de refrigeração Porque vazou um fluido Refrigerante Se o produto Tiver em garantia O instalador Vai jogar problema Nas costas do fabricante E se eu Anderson E se eu for lá Fazer uma avaliação No ar E perceber que é um erro De instalação Tá fora da garantia Pessoal A LG Ela não concede Garantia Para produtos Que foram instalados De forma incorreta Tá? Eu vou postar Mais pra frente Aí no canal É... Dicas de como fazer Uma instalação De ar-condicionado Tá? Dicas de como manter Uma lava e seca Né? Existe um procedimento Pra você usar também Uma lava e seca Não é porque É uma máquina De lavar roupa Que você pode usar De qualquer maneira Tá? Ela tem um procedimento Pra você aumentar A durabilidade Da sua máquina Né? Eu acho que vale muito a pena É um produto Você investiu Então é barato Então por que não? Né? Receber uma dica aí De uma empresa especializada Tá bom? É... Nossa empresa Ela faz todo um trabalho De higienização Em lava e seca Também Tá bom? Então pessoal É... Fica mais pra frente É... Outros vídeos Referente aos nossos trabalhos Tá? E... Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Isso não é uma Uma indireta É... É um ponto de vista Meu pessoal Anderson O que a gente enfrenta No dia a dia Tá bom? É... Vale muito a pena Você sempre avaliar Avalie os seus orçamentos Se tem um, dois, três, quatro Quantos forem Poxa, peraí O Anderson me cobrou mil O fulano ali Me cobrou quinhentos Por que tanta diferença? Desconfie também Do que é muito barato É... Não vale a pena Vai sair mais caro pra você Pode ter certeza Galera Espero que todos tenham aí Uma excelente semana Ou um bom fim de semana É... É... Quem puder curtir Compartilhar Eu agradeço Tá? É... Fica a dica aí Pra você Empresário Você Consumidor Você profissional Do ramo Da manutenção Instalação É... Você instalador Respeite o seu cliente Tá? É... Traga pra ele Boas soluções Que é o que eu sempre Procuro fazer Tá bom? Eu vou fazer um vídeo Curtinho Depois É... É... Com toda a minha área De atuação Tá? Todas as áreas Que eu tenho especialidade Tá? É... É... E aí vocês vão descobrir Que quem precisar Quem quiser fazer um orçamento Tá bom? É... Uma assessoria De instalação De ar-condicionado A gente tá preparado Pra executar um bom trabalho Pra você Pode ficar tranquilo Tá bom? Galera Tô gravando esse vídeo Tô dirigindo Mas super responsável Consciente Tá bom? É... Velocidade adequada Então Assim É... Estou seguro Do que eu tô fazendo Tá bem? Então fica aí É... Agradeço a todos Que assistiram Compartilhem Por favor Ajude o canal Nos dê uma força A gente vai trazer Muito conteúdo bacana Pra vocês Teste de peças Enfim Tá bom? Então Mais uma vez aí Agradeço a todos E até mais É... Estamos... Obrigado.